E aí meus filhos, como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem, bem, bem? Pois é, estou bem, olha só Isso aqui ó, vai plantar maconha, vai, olha o que acontece ó Interditam, interditam tá? Se você acha que aqui na Holanda a maconha é assim, liberada Que você acha assim, qualquer plantação, é não amiga ó Isso aqui era um restaurante Aí lá em cima, no sótão, tinha uma plantação de maconha Aí nevou, sabe? Deu aquela neve, neve, neve Aí, em todas as casas, tinha o que? Neve assim, sabe? Nos tetos Toda cobertinha, tipo assim, aquela que a gente vê nas televisões Só a bendita dessa casa aqui, desse restaurante, que lá em cima, no sótão, no telhado não tinha neve Aí a polícia viu e disse, hum, plantação de maconha Por quê? No sótão eles fizeram um quarto e nesse quarto tinha que ter calor, muito calor Então colocaram os ventiladores pra esquentar, né? Porque a planta da maconha tem que estar num local quente E aí tinha luzes, calores e tal E aí, lógico, por ser muito quente, derretia neve Tá, mas não era esse assunto Só uma curiosidade pra vocês Tinha muita gente me perguntando Onde tu tá, mulher, que já faz três semanas que tu não posta nada? Tu sumiu E o que que aconteceu? É que nem o meu amigo Beto, que eu amo Beto, beijão Disse, mulher tá de lua, né? Quando a lua tá boa, tu aparece Quando a lua tá ruim, tu some Gente, eu tava assim, sabe? Desanimada pra fazer algum vídeo E aí, tô caminhando, né? Porque a gente tá ali, ó Firme e forte Resolvi aqui gravar um vídeo pra vocês Porque, não sei por quê Tem muita gente me perguntando como é morar aqui na Holanda O que que tem que trazer Como é o trabalho Ela perguntou assim Como é trabalhar na Holanda? Eu vou te responder agora Não é como no Brasil Ai, como eu tava falando Trabalhar na Holanda, meu amor Não é uma coisa fácil Por quê? Me perguntaram lá no Instagram Se eu for pra Holanda Será que eu vou conseguir um emprego rápido? Não Porque se você vir pra cá Você vai tá ilegal Né? Então Você não poderá arrumar um trabalho no branco Vamos dizer assim, né? O branco que eu quero dizer Trabalhar pro governo Ou pra qualquer local Loja Tanto faz Não Porque você Está só de visita Você estará Ilegal E você não pode trabalhar O que que você poderia fazer? Trabalhar limpando casas Que é o que a maioria das pessoas fazem Limpar a casa Entendeu? E como é que você consegue isso? Gente, é sempre via via Tá? Ou uma amiga sua Que pode te indicar Ou algum parente Do seu namorado Ou de alguém que já mora aqui Possa arrumar pra você uma casa Pra você limpar Aí Eu te pergunto o seguinte Ok Você tem uma pessoa que pode te indicar Você Já sabe pra onde vai Você vai trabalhar no preto? Ok Aí eu te pergunto o seguinte Fala inglês Ah Fala o básico Que básico é esse? Assim O que é o básico? Vamos dizer assim O básico é você Entrar numa conversa De no mínimo 20 minutos Sem Entendeu? Isso é o básico Agora Se você diz Que o seu básico é só My name is The books on the table Esquece Porque primeiro Os holandeses falam muito rápido Em inglês, tá? Porque a segunda língua deles é assim Inglês muito rápido Então a pessoa não vai ter paciência De desenhar No quadro Pra você entender Então você já tem que vir falando My name is What I can do for you What I can help you Entendeu? Então você vai ter que saber falar isso Porque como é que você vai trabalhar Na casa de uma pessoa Se você não sabe se comunicar Não sabe perguntar O que ela Quer que você faça É E o que Sabe Quanto é que você quer ganhar Essas coisas todas Então não é uma coisa Muito fácil Assim como as pessoas acham Ah eu vou pra ir Vou arrumar um emprego Não é pessoal Não é Não que queira tirar Tirar de vocês Esse privilégio Mas vocês tem que entender Que trabalha Sim Ok Você arruma trabalho Em todo lugar Mas Aprenda a falar qualquer língua Aprenda a falar Pelo menos o inglês Que é onde você Vai conseguir Ah mas eu não consigo Eu não tenho dinheiro Por curso Curso é muito caro Gente Youtube É o que você aprende Na minha época Nem Youtube tinha Minha filha Foi ali na raça Mesmo Escrevendo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Tá vendo isso aqui É que eu estudo Meu francês Todo dia Eu escrevo Uma palavrinha Aqui Que todo dia Eu aprendo Uma palavra Em francês E aí Eu junto Uma frase No final do dia Eu tenho uma frase Toda Nunca mais eu esqueço Amanhã É de novo Você só não aprende Porque você não quer E porque você é preguiçoso Então Trabalhar Aqui na Holanda Só se for no preto Ou Você vindo aí do Brasil Já com Contrato de trabalho Que aí você pode trabalhar No Branco Tá bom Esse era o vídeo de hoje Eu sei que muita gente Estava perguntando Onde é que tu tá Gente Eu só Só tem Tipos assim Que eu não quero gravar Por quê Porque eu tô desmotivada O povo Eu vejo que o povo Não dá like o suficiente Assim pra me dizer Oh Mas os comentários Me ajudam demais Porque os comentários É que me fizeram voltar Mas gosto muito de vocês Vamos ficar ricos E milionários Um dia E com fé em Deus E com muita força Vamos ficar ricos E magérrimos Tô aqui ó Fica com Deus E tchau Olha o tanto que eu já andei Meu povo Tô feliz comigo mesmo Tchau